Música E quando a noite chegar Eu tento te esperar Me sinto muito em vão Eu quero você aqui Eu estou pensando em fazer Eu sei o que fazer Eu estou pensando em fazer Eu quero você aqui Sem você E quando a noite chegar Eu tento te esperar Me sinto muito em vão Quero você aqui Eu pensando em você Só tenho o que fazer Recorrendo pra casa Quero você aqui 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 Quero você aqui